Pessoal, hoje o teu amigo do Ceno de Isolas vai ensinar a vocês como colocar cerâmica no chão, piso sobre espiro. Olha só galera, eu já fiz a paginação desse chão, um chão completamente fora de esquadro e deu muito trabalho para poder fazer essa paginação. O que é paginação? Paginação é o desenho que você faz no chão para poder obter a melhor posição de você colocar o piso dentro do cômodo. Ou seja, a posição que nos dá é a gente sair da melhor forma de ficar um piso bastante bacana dentro do cômodo. Então pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como colocar piso sobre piso. Veja bem galera, comecei com uma inteira aqui. Um entrado na porta, aqui é uma peda de granito, uma soleira. Quando chega aqui, vai casar um piso inteiro aqui nessa ponta. Aqui vai casar um piso inteiro nessa ponta. Quando chega para cá galera, vai diminuir a cerâmica. A cerâmica tem 61 centímetros ao quadrado e a saída é da de 1,54. Para essa ponta acabar com 61 centímetros, que é o tamanho da cerâmica, já dando já o desconto do espaçador. Então, vamos começar a colocar esse piso, piso sobre piso. Primeiro passo pessoal, o chão tem que estar limpo. Essas marcas de tinta aqui, não vai influenciar em nada. O problema todo é, se o piso tiver algum tipo de resíduo, de gordura, de sujeira, tem que ser totalmente extraído, para que você venha aplicar cola piso sobre piso e você venha ter uma aderência perfeita, para que futuramente o teu piso não venha soltado. Vamos lá pessoal, vamos comigo. Se você não assistiu no canal, dá uma força aí, inscreve no canal e compartilha o vídeo. Olha só galera, o que que eu fiz aqui? Prendi a régua aqui, botei a régua aqui, botei um prégua aqui nessa ponta, uma no meio e outra lá, porque como eu fiz a paginação, eu tirei os piso do lugar, mas antes eu tirei os piso do lugar, coloquei a régua, para não fugir da paginação, do alinhamento que eu quero, do espada que eu quero. O que que eu fiz galera? Olha só, uma grande observação, a argamassa não pode ser a argamassa AC1, nem AC2, e nem a de porcelanar, tem que ser a argamassa super cola, piso sobre piso, tá pessoal? Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, vou deixar no final desse vídeo, na tela final, vocês vão clicar, vocês vão entrar, vocês vão ver qual a diferença da argamassa AC1, AC2 e a piso sobre piso, tá bom? Então o que que eu fiz aqui galera? Agora eu coloquei no chão a argamassa, faz empenadeira, tem bastante largo, essa daqui, gosto de trabalhar muito com argamassa também, ó, nas costas da cerâmica, ou seja, é a dupla camada, apliquei no chão a argamassa, apliquei aqui, agora vamos colocar aqui no chão. Lembrando pessoal, sempre observar esse elemento aqui, porque é régua, tá fazendo a linha mesmo. Dá uma leve batidinha, ó. Show de bola, e assim você vem colocando continuamente aqui, ó. Toda essa parte, depois vem cortando o canto e colocando o canto. Olha só galera, eu gosto da galera também com isso aqui, com a esponja com água, umedecida, toda vez que sujava, seria bom você fazer isso aqui, ó. Pra você ter uma visibilidade melhor. Dá limpezinha. E esses canto, toda vez que você aplicar argamassa, eu costumelho fazer assim, ó. Dessa forma, pra que a argamassa não vim espirrar, sair pelas bordas, porque depois dela de rejuntar, dá um trabalho danado, tá bom? Então vamos aplicando aqui, pra você desenvolver o resultado final dessa obra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha só pessoal, depois de tudo colocado, essa fileira, o que nós vamos fazer? Vamos remover a régua, tá? Essa régua só pode ser removida, depois de toda essa área aqui, já fiz e está pronta. Ficou pronta, aí eu vou remover a do lugar. Porque se fugir desse alinhamento aqui, vai dar ruim depois, tá? Fica fora de esquadro e piso. Olha só galera, essa paginação me deu essa visão. Sair com a inteira aqui, aqui na porta, normalmente a gente tem que salvar aqui. Sai sempre com a inteira, com a borda de falha. E aqui, o espalho me deu isso daqui, ó. Vai cair toda a espécie inteira aqui, de ponta a ponta. E lá naquele outro lado, como eu mostrei pra vocês, começou com um porte no começo. E vai cair com a inteira lá na ponta. Então esse foi o espalho que me deu esse ponto, tá? Então vamos lá colar toda essa parte, que passou. Depois disso, eu vou lembrar que o caos é keros things. Bom tiga! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.